Tchau 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 Dá tchau, dá tchau, dá tchau Dá tchau Simone Dá tchau Beto, dá tchau Beto Tchau 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 Manda beijo, cadê o bico? Cadê o bico? Cadê o bico da Sara? Piscadinha Piscadinha Que linda minha filha Meu Deus Dá tchau E aí Ellen E aí Maridora, dá tchau Cadê vocês? Tá dirigindo aí? Cuidado pra não bater aí Ellen Tá morrendo no volante Tchau 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 Tchau